Alunos da Rede Municipal de Uberaba participaram do projeto Zebu na Escola. Em formato de gibi, os estudantes tiveram a oportunidade de aprofundar na história e na tradição da cultura local. A iniciativa está na sua nona edição. Os olhos atentos e os dedos curiosos identificavam desenhos e formas de animais já conhecidos pelos pequenos. Mas foi a história por trás da cultura Zebu que fez com que os alunos das escolas municipais ficassem ansiosos para participar do evento. Teve crianças que nos relatou que nem dormiu direito, até mesmo crianças que nunca vieram aqui. Então é uma oportunidade única para eles e de muita importância mesmo. E de muita felicidade para nós também de ver esse momento tão feliz para eles. Cerca de 800 alunos da Rede Municipal de Ensino participaram do lançamento do projeto Zebu na Escola. Com uma revista educativa em formato de gibi, o intuito do evento é ensinar as crianças sobre a história local de forma lúdica. O principal é interagir com as escolas, mostrar verdadeiramente o que é o Zebu, o que o Zebu representa para todo o município. Não só para o município, mas para todo o Brasil e até no exterior. Incluí-los nessa memória e proporcionar um momento lúdico também. Essa já é a nona edição, essa publicação. E esse ano é uma novidade que ela vem em formato de gibi interativo, onde eles têm desenhos. E receberam até o giz de esteira para poder colorir esses desenhos. Então é uma forma de eles terem acesso a essa história de uma forma física. O evento serviu como uma extensão das atividades de reconhecimento cultural que já eram realizadas nas escolas. Nós trabalhamos com projetos voltados para a cultura municipal, trabalhando aí a próprio currículo municipal de Uberaba, trabalhando com as habilidades, trabalhando com a questão da cultura zebuína, como economia mesmo da nossa cidade, trabalhando na parte literal mesmo, para que eles conheçam a importância e saibam fazer a valorização desse patrimônio cultural que nós temos tão rico aqui na nossa cidade. Além da revista, uma apresentação teatral com direito à música e participações para lá de especiais, fez o momento se tornar ainda mais divertido. Foi um momento de muito aprendizado, de muita empolgação por parte do corpo docente, das próprias crianças, bem como poucos têm a oportunidade de estar participando, de estar vindo fazer a visitação. Sabemos que nós temos aí muitas crianças carentes que não têm a oportunidade de realizar a visita com as famílias. É um momento de muita descontração, um momento de muita interação e de eles conhecerem um pouco da cultura da nossa cidade. Os alunos seguiram para mais atividades de visitação e tiveram a oportunidade de aprender com a história que a terra do Zebu é muito mais que um nome. A gente conseguiu cumprir a meta de encerrar no horário certo e atender fazendo esse lançamento do projeto. A partir de agora eles terão ciclos de visitação. Aqueles que não participaram aqui vão participar do ciclo de visitação, que é uma visita ao museu, uma visita monitorada ao museu. E depois eles saem para o museu a céu aberto, que é todo o parque, e para conhecer as diferentes sassas que aqui estão expostas. Obrigado. Obrigado.